Gente, toda sexta-feira a gente reserva um espaço aqui no Agora Goiás para falar de gastronomia. Momento delicioso da gente falar de tantas coisas, tantas tradições. E na semana passada a gente falou de vários assuntos, mas dissemos o seguinte, olha, na sexta-feira que vem a gente vai falar de carne de lata. E está aqui com a gente o Alessandro Pereira, que é professor, gastrônomo, enfim, conhece bastante desse assunto. Está tudo bem Alessandro? Bom dia Jorlevar, bom dia a vocês que estão em casa. É um prazer estar aqui novamente com você falando do assunto sobre a cultura goiana, sobre a cultura brasileira. Tá certo, vamos então começar com a carne de lata. Conta pra gente o que é. A carne de lata culturalmente ela expandiu muito saindo ali de São Paulo com os bandeirantes e partindo para Minas Gerais. Hoje a cultura mineira ela valoriza muito a carne de lata, que é uma tecnologia ali que veio em meados do século XVIII junto com os portugueses. Eu vi a entrevista anterior, Jorlevar, achei muito interessante sobre os povos indígenas, porque os povos indígenas têm uma contribuição muito forte na nossa cultura, na nossa gastronomia. Podemos definir a nossa cultura gastronômica, né? Porque nós estamos caminhando em passos curtos ainda. Se eu falar de uma gastronomia fixa, uma gastronomia que é o berço, eu irei falar da França e falar da Itália. Mas em relação a isso, nós temos três culturas que ajudaram a desenvolver a nossa gastronomia, que foi a indígena, que foi relatada na entrevista anterior, nós temos aí a portuguesa e a africana. Qual foi a contribuição da nossa gastronomia portuguesa? Com a vinda dos colonizadores para o Brasil, eles trouxeram muita a tecnologia. A tecnologia fez parte dessa gastronomia. Os africanos vieram com os guisados, vieram com os caldos e junto aí com a cultura do povo indígena, que fundiu a nossa gastronomia. A carne de lata, historicamente, ela começou a desenvolver mais, teve um impulso maior entre a guerra ali do Paraguai e do Brasil em 1864, que foi até 1870. Já usava a lata como uma tecnologia na época. Era uma tecnologia lata. Então, com essa guerra, sobrou muitas latas. Mas só que essas latas eram para armazenar tanto mantimentos, como pólvora, armamento, tudo que era utilizado na guerra. Tem uma curiosidade muito interessante sobre a carne de lata, porque a carne de lata, na época dos soldados, já estava sendo como uma conserva ali. E uma família chamada Matranga, que era uma família muito conhecida na época da guerra do Paraguai com o Brasil, eles compraram todas as carnes de lata que tinham pensando no futuro. Pensando que ali ia ter uma escassez de comida. Mas só o que aconteceu? Essas latas, como armazenavam pólvora, a carne foi contaminada com essas pólvoras. É uma curiosidade interessante. Outra curiosidade que eu acho muito interessante relacionada à carne de lata é sobre uma família italiana que veio no século XVIII também. Um nome específico, o Francesco Matarazzo, que ele já trabalhava, a família dele já trabalhava com banha na Itália. Veio para o Brasil e ele começou a comprar essas latas que sobraram na guerra do Paraguai e com o Brasil. A partir dali ele fez o império, por meio da banha enlatada. Mas a lata é uma tecnologia que desandou muito na Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 40, ali em 1940, que veio a sair de um barril de madeira para ir para a lata. Hoje a lata, a conservação da carne de lata, hoje, culturalmente, dentro do Brasil, ele é muito interessante. Hoje, vemos poucos, vemos poucos sobre isso, sobre essa lata, essa carne latada. Hoje mais nos restaurantes regionais, né? Hoje o restaurante... Mais Goiás, você diria. Hoje o restaurante Cora, por meio da tecnologia, ela tem essa pegada, essa ideia da carne de lata. Hoje, nós podemos fazer uma croqueta de carne de lata, por exemplo. Tem essa tecnologia para fazer hoje. Mas nada, né? Nada comparado, eu acho que todos que estão aqui no estúdio, é melhor que uma carne de lata ali, feita na roça. A carne de lata, gente, se for resumir, se eu pegar uma técnica por meio dos estudos, é uma técnica francesa que nós chamamos de confit. O que é o confitado? É um alimento, é um produto que ele é cozido e frito em óleo em uma temperatura baixa, com um tempo prolongado. Você lembra quando nós falamos de fogão de lenha? Sim, sim. A temperatura é mais baixa, mas é prolongada esse tempo de coquição? Então, é uma técnica antiga, mas usada mais pelo senso comum. A carne de lata é só carne de porco? Hoje, nós podemos encontrar a carne de porco, podemos encontrar a almôndega. Mas a carne de porco, hoje, é o que você mais encontra. O que era antes também era mais carne de porco? O porco é um animal que é mais fácil de criar. Ele, não sei se vocês estão lembrados, né? Vocês que estão em casa também, lembra que a criação do porco há algumas décadas atrás era diferente da criação do porco de hoje. Toda casa tinha um chiqueiro. Era próximo da casa, pertinho. Isso, e tinha aquela movimentação social também, que um vizinho juntava a comida que sobrava e juntava numa lata, que nós hoje chamamos de lavagem. Quem juntava essa lavagem na lata e dava hoje para o animal. Então, o porco, hoje, ele é criado num pequeno espaço, diferente do bovino, que demanda um espaço maior, capim, uma atenção maior. Hoje, o porco, ele tem uma facilidade na hora da alimentação. Por isso que a demanda é maior pela carne suína. Eu quero chamar uma matéria que também tem a ver com a nossa gastronomia, a queima do alho. Na semana passada, nós tivemos a tradicional queima do alho naquele encontro dos muladeiros que aconteceu aqui em Goiânia. A competição envolveu pratos típicos do sertão goiano, que também foi a comida tropeira, como a gente chama. Nós vamos ver agora na reportagem do Lucas Santana. Hum, é de dar água na boca, não é mesmo? Arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca, almôndegas e muito mais. Tudo isso produzido na queima do alho. Essa aí é a paçoca de pilão, aquela que a gente trabalha a carne, faz a carne de sol e depois corta a miudinha, frita bem fritinho e paçoca no pilão. E para levar o prêmio de melhor comida do primeiro encontro de comitivas e muladeiros do estado de Goiás, mais de 10 comitivas de todos os cantos do estado e do país fizeram as inscrições. Bom, ela recebe uma premiação em dinheiro, uma fivela de alpaca, que no mundo do moar, alpaca é ouro. E para decidir o melhor prato, entra em cena o comissário, que avalia, além da comida, outros detalhes do preparo. A higiene, primeiro lugar, a traia, as panelas, não pode ter nada plástico, né? E os garfos, que antigo não tinha. Os cargueiros, bem colocados, que jeito que é colocado os cargueiros. Se tiver argola amarela, não perde ponto, que de primeira era argola amarela, não pode ter de ferro. Alpaca e a higiene dos cozinheiros. Calça de tergal, chapéu de máscara, camisa de manga comprida. É isso que a gente preza no tropeirismo. Na hora boa, milhares de pessoas puderam escolher diversas opções de pratos tropeiros. Achei bem importante o evento, né? Para a cultura goiana, né? Aí a comida não se fala, né? Excelente. Estava esperando lá com carne seca. Pode vir que vai dar certo. O governador, Ronaldo Caiado, esteve na queima do alho e aproveitou a fartura de comida. Isso faz parte da tradição nossa, aquilo que é as nossas comitivas, tá certo? Levar boiada, trazer boiada, fazer com as nossas vaquejadas no interior, nas fazendas, que antigamente não tinha nem cerca de arame, era tudo boi pego no laço, tá certo? Então é uma vida que o Modéstia Pá, eu vivi muito essa época e isso é muito forte na minha origem e também na minha tradição. Pois é, nós estamos rindo aqui porque nós passamos boa parte da nossa vida. Eu passei muito tempo na roça, conheço bem o que é isso. O pilão, aliás, né, Alessandro, ele era usado, você podia fazer a paçoca, não é isso? Você podia socar o arroz, limpar o arroz, né? E também até moer o café. Isso, né? Você viu por outras coisas. Eu achei muito interessante essa reportagem, que a gente viaja, né? Passou uma linha do tempo na cabeça da gente, pra quem morou na roça. Mas, historicamente, a queima do alho, ela veio ali pro meio dos bandeirantes, né? E saiu de São Paulo ali, desbravou o Brasil inteiro e um dos estados que foi desbravado. E hoje nós temos um personagem que representa o nosso Goiás, que é o Ayanguera. Então, começou pelos bandeirantes ali em 1560, foi até 1862. Logo em seguida vieram os tropeiros e hoje nós consideramos os boiadeiros. Por que eu estou falando dessas três gerações? Porque as comitivas, né? Que era esse desbravamento dos bandeirantes, ou até mesmo levar o gado de uma fazenda a outra, eles precisavam de comer, né? Mas naquela época não era um movimento cultural, era sim uma alimentação, pra uma satisfação própria do corpo. Mas dentro do alfoge ali, das mulas, dos cavalos, sempre tinha uma comida que tinha que ter uma durabilidade maior pra aguentar essa viagem, essa viagem longa, de vários meses. Então, o que eles levavam no alfoge? É uma parofa, né? De pilão, né? Levavam uma carne seca, uma carne de sol. Então, ali estava no alfoge. Qual que era a preparação deles durante essa parada? Que era o que foi comentado na reportagem. O feijão gordo. Ou conhecido também na roça como, eu acho até esse nome muito diferente, feijão sujo. O que é o feijão sujo? Que é quase igual ali como o feijão gordo. Que ia uma linguiça, uma carne seca. Então, ia guarnições dentro do feijão. A outra preparação, que era uma preparação rápida também, que estava dentro da comitiva, era o arroz carreteiro. Que você poderia mexer, pega o arroz, mistura com carne, e outros condimentos que tinham na época. É muito gostoso, né? Então, arroz carreteiro, feijão gordo e a farofa não podia faltar nessas comitivas. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar, o cozinheiro tinha um papel muito importante nessa época. Ele acha que ele era uma peça fundamental nessas comitivas. Por que é que vem aí a queima do alho? Nós vivíamos numa sociedade muito machista. Então, uma das primeiras histórias que vieram da queima do alho, o que foi? É que o homem não poderia cozinhar. Era uma função da mulher. Então, não, vou queimar o alho. Então, era mais fácil eu falar que eu estava queimando o alho do que estar cozinhando. Tá certo. Alessandro, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sexta-feira que vem você volta, tá bom? Com certeza. Estarei aqui. Aliás, quando a gente fala também, eu quero te dar uma sugestão. Tem uma fazenda perto de Pirinópolis, chamada Fazenda Babilônia, que ela mantém ainda uma tradição de um café da manhã maravilhoso, com muitos itens, né? Que é exatamente esses itens que o Alessandro acabou de colocar aqui para você se deliciar. Vale a pena conhecer.